Vou pegar os pedaços daquele sanduíche. Oi, eu sou a Lili, amiga da mesa, e a gente quer comer esse sanduíche, entendendo? Obrigada. Nossa, como é que você fez para destinar o sanduíche inteirinho? Foi fácil, você só tem que saber como pedir. E como você pediu? Primeiro, eu fiquei o pé assim. Pendi. Depois, eu fechei a minha cara assim. Aí, para acabar, eu usei uma mozerão. Desse jeito, Nessa! Acho que está certo, afinal a gente conseguiu o sanduíche, né? Posso dar uma moldidinha? Claro que pode, Nessa. Pega quando quiser. Desculpinha! 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 Eu estava montando! Uma fominha que nem me controlei! Seria legal se você dividisse! Vamos procurar outra? Vamos! Não, não! Nós estamos com muita fome e você vai dividir essas nozes com a gente, tá bom? Obrigada! Olha! Você pegou tantas nozes? Viu só, Nessa! É só saber como pedir! Você acha que eu posso comer algumas? Tudo bem! Mas, dessa vez, vencerão... Tcham! 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 Puts! Desculpinha! Mereza! Foi igual! Agora estou com muita fome! E você acabou com tudo! Quem sabe a gente não acha alguma coisa? Tipo... Olha! Olha ali! Desculpou o mel! Ah! Eu quero um pouco desse mel! Por favorinho! Funcionou! Claro que funcionou! E ainda bem! Eu estou fomenta! Hum! Que delícia! Pensa! Esse pescoço era pra ser meu! Era! Mas eu também! Então fiz o que você me ensinou, né? Mas... Isso não é justo! Você me deu todos os meus pescoços! Muitos! Mas você também pegou os meus coelhinhos inteirinho! É! Mas... É! E todas as nossas pesquilos! Eu não sei! Eu não sei! Mas... Mas eu estava... Hum... Ah... Errada! Eu não sei! Eu não sei! É! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Não sei! Não dá pra pegar tudo o que mehr steve! Ele vai pembar de todoligio! Ele vai! Mas eu tem como..." Uhul!